Olá a todos, hoje vamos refletir um pouco sobre a importância das palavras. Palavras positivas nos fazem bem, já ouvimos falar muito sobre isso, assim como as palavras negativas também, é o contrário, elas não nos fazem bem. Então quando você olha para alguém e diz assim, vamos lá, você consegue. Força, tudo passa. Palavra forte também, estou contigo, não tenhas medo. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que estão passando por momentos desagradáveis em suas vidas e daí outra pessoa diz, conta comigo, conta comigo. Quando alguém conta algum fato para você, você como modo de ajuda, de alívio, você fala de uma palavra muito forte, que nada, logo passa, tu tens capacidade, você consegue. São palavras que alavancam, palavras que levantam a pessoa, que tiram a pessoa daquele momento de dificuldade, momentos de dificuldade, momentos de dificuldade que todos nós temos. Todos nós passamos e sinto informar, mas é todos os dias. Todos os dias nós, como diz o ditado, nós fugimos de um leão e matamos outro. Agora, meu amigo, minha amiga, as palavras negativas ferem muito os outros. E às vezes as pessoas não se dão por conta da força e do poder que essas palavras têm. Quantas vezes já ouvimos dizer, não, isso não é para ti, nem tenta, você não vai conseguir, isso é muito difícil, são tantas vagas. Mas, o que adianta você se esforçar tanto, é muito difícil. Muitas vezes a gente vê e ouve, logicamente, as pessoas dizendo para os outros, e pior ainda, dizendo para as crianças, você é uma praga, tu é uma nulidade, tu não presta. É, bem isso aí mesmo, você já deve ter ouvido pessoas dizer isso. E as pessoas dizem, sem saber do quanto isso vai gerando naquele que ouve, sentimentos que ficam guardados, que ficam dentro da sua alma, até que tudo seja um dia esclarecido. Não tenta, tu não vai mudar essa situação. Você é fraco para isso. A vida é uma porcaria. E assim vai, desfilando nesse dizer, essas palavras que, palavras que ferem, assim como as palavras positivas, as frases positivas, elas curam as pessoas. Porque as palavras, elas ficam no pensamento. A pessoa fica pensando, como dizemos aqui no sul, a pessoa fica matutando. E os pensamentos cutucam os sentimentos, para frente ou para trás. E a ciência nos mostra isso, que tem um livro, estou olhando aqui, ver se consigo enxergar na minha biblioteca. Seu corpo não mente, ou algo assim. Que ele diz que os sinais que aparecem no corpo, são sinais que alguma coisa no ser humano não está bem. Você que tem um carro, pode perceber, quando acende uma luz no painel do seu carro, você percebe que algo não está bem. Precisa trocar o óleo, a bateria está com problemas, o freio de mão não está funcionando. Ou até, quando você olha para o ponteiro da reserva, o seu carro está sem combustível. Então o painel do carro acende. Assim como o nosso corpo também, entre aspas, acende sinais quando a gente não está bem. Porque existe um problema. Então, meu amigo e minha amiga, procure evitar notícias ruins. O que as notícias ruins vão te levantar, vão te alavancar? O que as notícias ruins vão te trazer? Vai mudar na tua vida. Qual é a concepção que você vai ter da sua vida se você ficar ouvindo noticiários que falam de problemas? Que falam de tragédias? Isso não vai mudar o teu eu para o bem. Não vai te levar, no meu modo de pensar, para a frente. Não conviva com pessoas que, como é que você chama? Pessoas tóxicas emocionais. Pessoas que só falam em praga, só falam em tragédias, só falam em problemas, só falam em dificuldades. Olha, isso aí, todos nós temos esses problemas, temos essas dificuldades. Temos esse desafio de cada dia, buscar avançar, de cruzar novos horizontes. Isso aí faz parte de cada um de nós. Então, fuja de gente negativa. Faça o bem e evite o mal. Na própria palavra do Criador diz isso. Até estou com o papel olhando aqui. Diz, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga ela. Então, o que está dizendo aqui para nós? Se apartar, se separar, fugir do mal. Fazer sempre o bem. Levar coisas boas. Incentivar as pessoas. Buscar dentro das pessoas as suas qualidades. Todas as pessoas existem dentro delas. As coisas ruins e boas. As coisas ruins, entre aspas, ruins, são aquilo que cada ser humano tem que, ao longo de cada dia, buscar quando mergulha os seus pensamentos para dentro de si. Ver aquilo que precisa ser modificado. Precisa ser transformado. Faz parte do crescimento de cada um. Esse enfrentamento que cada um tem que fazer consigo mesmo. Mas nós não podemos ficar despejando sobre os outros aquelas coisas ruins que nós temos, que nós sentimos. Nós podemos, sim, partilhar com as pessoas. Nós devemos, no meu modo de pensar, é buscar em cada pessoa as coisas boas que elas têm. Fomentar, incentivar, assoprar aquela cinza que está sobre as brasas das coisas boas que cada um tem para formar. Com cada sopro, essa grande fogueira da esperança, da alegria, da vida nova, de uma vida boa. Faça isso. Faça esse pensamento que eu estou, hoje, trazendo para a nossa reflexão. Cada vez que você for falar, veja se aquilo que você vai dizer, tudo aquilo que você vai falar para alguém, vai ajudar a edificar, vai ajudar a construir no outro um ser melhor. Vai motivar dentro dele condições para que ele possa crescer, se tornar um ser melhor. Porque muitas vezes, sozinho, a pessoa não consegue. Mas não é com pensamentos negativos, não são com palavras negativas que você vai ajudar alguém. Não é enumerando as situações negativas e deficiências que a pessoa tem que você vai ajudá-la. Muitas vezes é necessário você entender que existe isso dentro dela, como existe dentro de ti também. Mas acreditar que, pelo poder da tua palavra, a palavra positiva poderá trazer força para o outro. Então, cuidado com as palavras. Elas nos fazem crescer ou elas impedem que o ser humano cresça e siga um caminho pelo qual nós estamos aqui nesse mundo. Você que é inscrito, muito obrigado. Fico muito feliz em saber que você faz parte do canal. Um canal simples. Um canal onde a gente procura trazer as palavras que todos consigam entender. É tudo aquilo que todos nós sentimos do dia a dia. As dificuldades, os problemas, elas transitam em todos os seres humanos. Desde os mais humildes, até as pessoas denominadas mais graduadas. Todos nós passamos por esses momentos de sentimentos. Por isso é importante as palavras positivas. Sentir e saber o efeito que as palavras afetam a pessoa no lado para o bem e para o mal. Espero poder ter trazido essa mensagem para você pensar. Muitas vezes você está dizendo coisas, às vezes, sem pensar. Acho que isso é bobagem. Isso aí não vai criar nada no outro. Não sei, o outro já está acostumado a ouvir você falar isso. Mas quem sabe você acostume o outro a ouvir essas palavras boas, essas mensagens positivas. A mudança no outro, sabe quando é que acontece? Quando começa a acontecer primeiro dentro de nós. Quem sabe está no momento de nós começarmos a nos dizer as palavras. Eu posso, eu consigo, eu mereço tudo o que há de bom e de melhor nesse mundo. Foi assim que o Criador, é assim que o Criador quer e espera de cada um de nós. O canal é Paulo Doleis. A sensibilidade é toda sua. Muito obrigado. Que a paz do Criador, essa que excede a qualquer entendimento de qualquer um de nós, esteja sempre contigo, esteja sempre com a tua família. Até mais.